Música Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o treinador Thiago Bolognese e você é o meu convidado especial. Então, levanta desse sofá, dá um grito de show preguiça e vem comigo que o Ação Saúde está no ar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre nutrição e sobre esporte. Sobre nutrição, a nutricionista Daniela Azanha vai explicar pra gente a diferença entre fome e vontade de comer. Você sabe qual que é essa diferença? Então fica aí que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E sobre esporte, nós vamos falar sobre corrida de rua, mais especificamente sobre um evento que vai acontecer aqui em Americana no dia 4 de setembro, que é a segunda corrida Avenida Brasil. Então nós iremos receber os organizadores dessa prova pra falar pra gente um pouquinho sobre essa prova. Então fica aí, nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com todo esse conteúdo. Fica aí! Música Música Música